A Ilone Alves Meus amigos da web um grande abraço O tema desse vídeo é o seguinte Três maneiras de ganhar dinheiro com a sua moto, tá certo? Então é o seguinte, você que tem a sua moto e quer trabalhar com ela Você deve primeiro observar o seguinte A sua moto está em boas condições Os pneus estão bons, câmara de ar boas Os freezers não estão empenados, raios quebrados A mecânica está boa, a relação da moto está boa Tem seta, tudo direitinho, ela tem os retrovisores O imposto da sua moto está paga E você tem a CNH categoria A Para poder conduzir moto Então, se está tudo legal Então eu vou te passar agora Três maneiras de ganhar dinheiro com a sua moto A primeira maneira é o seguinte Entregador de pizza freelance Aqui na minha cidade aqui Essas empresas, elas gostam muito de contratar Entregador de pizza freelance Que não tem um vínculo empregadista com a empresa O camarada vai lá no final de semana com a sua moto E ele vai trabalhar talvez sábado, domingo A empresa paga ele E ele vai conseguir uma renda extra com moto E também ele pode até mesmo conseguir um serviço De entregador de pizza fixo Para essa empresa de pizza Aqui na minha cidade eles exigem da pessoa ter uma moto Pode ser que na sua cidade Se você tiver a CNH para poder conduzir moto Você pode encontrar o emprego Talvez a empresa já tenha as motos Mas essa é a primeira maneira Entregador de pizza freelance A segunda maneira é moto-taxi Quase todas as cidades do Brasil Acredito eu que tenha moto-taxi O moto-taxi pode ganhar um bom dinheiro Trabalhando simplesmente Conduzindo passageiros Provavelmente na sua cidade Existe moto-taxi E aí para você entrar nesse ramo Você vai ter que procurar a prefeitura da sua cidade Para saber quais são as regras Como é que você tem que fazer Será que você tem que comprar o ponto De moto-taxi Será que a prefeitura aluga esse ponto Ou dá esse ponto a alguém Então procure a sua cidade Eu quero falar da terceira e última maneira De ganhar dinheiro com a sua moto Que é aluguel de motos Tem um amigo meu Que mora em outra cidade O cara ficou rico Com aluguel de motos Para você investir nesse negócio Você vai ter que fazer o seguro das motos Porque de repente Alguém pode roubar a moto Pode acontecer algum ocidente Então você vai ter que fazer O seguro Dessas motos Acredite Um amigo meu ficou rico desse jeito Ele investiu um dinheiro Tinha um dinheiro Investiu em motos E começou a alugar essas motos E ele ficou rico Tá certo? Então essas foram as dicas de hoje Eu quero te passar um recadinho Bem rápido Aqui você que é um pequeno youtuber Eu também sou um canal pequeno Nesta plataforma de vídeos Vou te contar uma história bem rápida Depois que eu melhorei a edição de vídeo Desse canal Eu pulei de 1 mil inscritos Para 12 mil inscritos E foi bem rápido Então meu amigo Minha amiga Você tem um canal pequeno Como o canal Elon Sérgio Melhora a performance do seu canal Melhorando a edição de vídeo Assim você vai ganhar mais views E mais inscritos No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo Eu vou deixar o link De um curso de edição de vídeo profissional Adquira já E vamos crescer juntos Nesta plataforma Você sabia que com menos de 10 reais por mês Você pode tornar-se membro desse canal? Clique no botão Seja membro E ajude esse canal a melhorar Iluminação Cenário Microfone Os membros vão ter certas regalias Por exemplo Vídeos exclusivos para membros Lives exclusivas para membros É lógico que todo o nosso conteúdo Continuará aberto Para o grande público Então se você puder E clique no botão Seja membro Então meu amigo Minha amiga Então nesse vídeo Eu te passei Três dicas Três maneiras De ganhar dinheiro Com a sua moto Se você gostou Deixe o seu like positivo Comente Compartilhe Espalhe esse vídeo Pelas redes sociais E inscreva-se aqui No meu canal No meu canal No meu canal Inscreva-se já Seja membro Inscreva-se já E saiu